Com o objetivo de incentivar as pessoas a adotarem um comportamento de consumo ecologicamente sustentável e responsável, foi criada uma lei em 2015, a partir de projeto do deputado Neudi Sareta, que institui a campanha Setembro Verde. De acordo com a proposta, ações de conscientização em diversos âmbitos são promovidas todos os anos no mês de setembro. O tema deste ano vai tratar de alimentação. Este ano estamos realizando já a quarta edição desse seminário Setembro Verde, que busca exatamente conscientizar a população e debater sobre as questões da alimentação saudável, dos hábitos saudáveis, das práticas, promover vivências que videnciem principalmente a questão de alimentos, da qualidade de vida das pessoas. O seminário Quais Alimentos e Hábitos Nos Renovam será realizado de forma virtual no dia 29 de setembro, às sete e meia da noite, com transmissão pela TVA e pelo YouTube da Assembleia Legislativa. As inscrições estão abertas no site da Escola do Legislativo. Na programação devem ser debatidos temas como produção e consumo de alimentos saudáveis e hábitos e sentimentos que acompanham as nossas refeições. As inscrições As inscrições As inscrições As inscrições As inscrições As inscrições